O que é o Marcelo? Eu venho aqui com uma missão terrível, que é, de alguma maneira, discordado do que o Marcelo falou, que a nossa raça humana está fadada à extinção em alguns milhões de anos. Alguns bilhões de anos? Ah, então tem tempo. Tem tempo para fazer o quê? Para que a gente se diferencie das raças que foram extintas mais rapidamente. E eu me apeguei a um conceito filosófico que o que nos diferencia dessas raças, dos animais, dos seres irracionais, é o pensamento, e para muitos filósofos, é a arte. E eu sei que tem gente que acha que não, mas a música, principalmente o rock, é arte. Eu sou de uma banda de rock, apesar de não parecer vestido desse jeito, e até me visto assim para a gente ter o contraponto disso. Vou colocar para vocês o impacto que eu percebi com o trabalho que eu realizo. O Nenhum de Nós é uma banda que vai fazer 28 anos, e o seu primeiro sucesso, das paradas de sucesso, foi uma canção chamada Camila, que falava de um tema dificílimo, a violência contra a mulher. Por isso a vergonha do espelho naquelas marcas, os olhos insanos que passavam o dia a me vigiar. Nenhuma banda entra no mercado querendo fazer sucesso com um tema desses, convenhamos. a gente cometeu esse atrevimento. E isso pauta a nossa história até hoje, reforçada pelas histórias que eu vou contar aqui para vocês. Porque esse impacto, muitos de vocês talvez percebam, porque lembram das nossas músicas, que marcaram algum momento e viraram trilha sonora, como se diz, de algum momento especial da vida de vocês. Mas essas histórias que eu vou contar foram além. E tem um momento, eu falei na parada de sucesso, onde a gente tem que optar por um caminho que leva à parada de sucesso, ou outro caminho que leva, de uma maneira resumida, a ser um artista. Alguém que aposta na melhoria da raça humana. Meu primeiro exemplo é uma mulher de 12 anos. Vocês vão dizer, mas como uma mulher de 12 anos? Em Caxias do Sul, a gente foi fazer um show e uma menina de 12 anos chega com uma carta para mim antes do show, entrega e pede que eu não leia naquele momento. Eu pergunto, ela vai vir no show à noite? E ela diz, não, eu não posso, eu tenho só 12 anos. Lê depois. Eu faço o show, percebo que ela não foi, pego a cartinha que eu trouxe aqui para vocês. Pela letra a gente já percebe, né? Amo muito Nenhum de Nós, foi uma banda que, apesar de nem saber da minha existência, sempre esteve ao meu lado através das músicas, das palavras, das palavras, das letras, das letras, de uma combinação de notas perfeita, só por eu ter o prazer de ouvir os CDs de vocês várias vezes, sem enjoar, eu já me sentia bem. Gostei de sem enjoar. Eu só queria expor meus sentimentos por vocês e agradecer por tudo que fizeram por mim, sem ao menos saberem que faziam bem a alguém. Eu imaginei que ia ser mais uma carta, ótima de se receber, mas falando como a gente foi legal e como as músicas do Nenhum de Nós são bacanas e como eles gostam, como ela, a nossa garota, gostava muito do Nenhum de Nós, mas a carta tomou um outro rumo. Essa menina, aos oito anos, vivia com a mãe e o pai, e o pai abandonou o lar. Eles se separaram. E ela teve que conviver com um padrasto que, aos oito anos, começou a abusar dela. Aos oito anos, ela começou a enfrentar coisas que a gente sabe, nos casos narrados, dificílimas, no caso dela, pior, porque ela era ameaçada constantemente, caso contasse. Bom, foi algo terrível que a comunidade começou a descobrir, começou a isolar a garota já na escola, e aí a gente começa a acompanhar já algumas coisas que ela fala. Eu fiquei uma menina fechada, não saía, não me divertia, não ia na casa de amigos, não fazia nada a não ser ouvir nenhum de nós. Naquele momento, sem que eu soubesse, eu estava fazendo muito por essa menina. Naquele momento, eu na minha casa, tocando, compondo, sem que eu soubesse, eu estava dando um amparo para alguém que estava completamente desamparada. Pois nem a mãe, ela podia falar. Acontece que, em um determinado momento, a mãe descobriu, botou o padrasto para a rua, o padrasto não quis abrir mão do caso, e um belo dia voltou para levar a menina embora. Eu não vou entrar nos pormenores, mas a história terminou de maneira trágica para ele. Depois disso, na carta, vem algumas das frases mais impactantes que eu já vi, alguém se referindo à sua própria vida e à relação que ela tinha com a nossa música. É nessas horas que se mostram os verdadeiros amigos, e poucos ficaram ao meu lado. Quando a história veio à tona, ela ficou sozinha. Hoje tenho 12 anos, e amo minha mãe, minha família, me divirto e continuo tirando boas notas na escola. Ela ainda se preocupava em tirar boas notas na escola. E a frase final é que mais dói. Sei que só o que tenho que fazer agora é deixar florescer a menina que ainda dorme dentro de mim e esquecer a mulher que nasceu prematura. Imagina a gente ler isso e saber que a tua música foi o amigo que ela precisava. Foi o amparo que ela precisava. Isso não tem como a gente medir. Mas, a partir daquele dia, se eu achava que eu tinha que fazer alguma coisa, não mirando a parada de sucessos, mas na melhoria do ser humano, essa carta foi determinante para mim. Se eu já achava que eu tinha uma missão como artista, que não era só entregar o circo, mas ajudar as pessoas a produzirem um pão que não é o pão óbvio, mas o pão espiritual, talvez. E os casos que eu vou narrar aqui parecem tão pesados, o próximo é um pouco, mas eu tenho uma surpresa no final que é sensacional para a gente. O Fábio Santos é um amigo, eu já posso dizer hoje, de Taubaté. Eu vou colocar para vocês o depoimento dele a respeito da importância da música do Nenhum de Nós. Um irmão chamado Marcelo, que nasceu em 84, ele era mais novo que eu. E o Marcelo foi uma criança que, desde que nasceu, ele não enxergava, não andava, não falava. Ele tinha muitas convulsões. E, cada vez que ele tinha convulsão, meus pais levavam-o para o hospital. Em uma dessas convulsões, no ano de 89, meus pais levaram-o para o hospital, só que ele não existiu. Foi um momento muito difícil para a gente, como criança, assim, e na época eu não conseguia entender tudo aquilo que estava acontecendo. Nesse mesmo ano de 89, o Nenhum lançou o álbum Cardume. E uma outra frase que me marcou bastante era que era uma chance de tentar viver sem dor. Mostrava para mim que meu irmão já não estava sofrendo mais. Outro momento que me marcou bastante, com o Nenhum, foi em 1996, quando eles lançaram o álbum Mundo Diablo. E a primeira canção desse álbum chamava vou deixar que você se vá. E esse processo de cura interior para mim e para a minha família foi devido aos controlos do Nenhum de nós, especialmente a sua nota de mármore e vou deixar que você se vá. Deu para entender um pouco a relação que ele fez. Vou deixar que você se vá. Alguma coisa prendia a família, a memória do irmão. A mãe dele passou por depressão e essa música serviu, como ele disse, de cura para o entendimento que era o momento onde a família tinha que abrir mão daquela memória tão dolorida. Não esquecer, mas abrir mão da parte da dor. E ele fala da cura familiar. De novo, eu em casa, compondo, não sei disso que está acontecendo. Mas eu tenho que ter noção disso. Eu tenho que ter noção que o que eu estou fazendo, se for bem feito, eu estou, de alguma maneira, ajudando a construir essa humanidade que não vai ser extinta tão rapidamente. Eu estou, de alguma maneira, sonhando que a arte pode um pouco mais do que nos fazem crer. Quando falo da parada de sucesso, eu não quero tratar essas coisas com preconceito, mas a gente sabe, principalmente no Brasil, que uma música que tem um pouco mais de conteúdo perdeu espaço nessa parada de sucesso. E quem faz a escolha pelo outro caminho paga um preço. Mas é um preço que vale a pena. E como vale? Eu vou mostrar para vocês por que vale. O nosso próximo caso, alguém especial. Pedro Otávio, de 6 anos, Brasília. O Pedro, eu vou traçar um pouco de quem ele é para vocês. A mãe dele mandou uma carta onde descrevia o que acontecia com o Pedro. Ele tem um quadro sindrômico com espectro autista. Não se comunica com a mãe. Aliás, ele não se comunica com quase ninguém em autismo. Tem várias características, mas uma das principais é que quem tem autismo vive num mundo todo dele. E a comunicação com a mãe era praticamente nula. Tanto que se ela deixasse o Pedro sentado num sofá ou num banco de uma praça e saísse, ele ia ficar sentado ali. Ele nunca chora. É uma criança que está sempre sorrindo. O mundo dele, então, contém bastante alegria. Essa é a motivação. Com um ano e meio, ele aprendeu a ler sozinho. Mais uma característica dos autistas. A capacidade extraordinária para fazer coisas que nós, que não temos autismo, levamos muito tempo e temos muita dificuldade. Ele tem dificuldade de falar. Ele até expressa as coisas a partir da fala. Mas não para se comunicar como a gente se comunica. E ele está com uma dificuldade de tratamento porque, como ele tem várias características diferentes dentro do autismo, os médicos não conseguem, como se diz, fechar o diagnóstico. Aí, um belo dia, seis da manhã, a mãe dele, a Joana, estava deitada e ele chegou para bater, para pedir para botar um DVD. E ela achava que era a galinha pintadinha pela milionésima vez. E não era. Ele pediu para colocar o Nenhum de Nós. Vocês vão ver o que acontece com o Pedro quando ele coloca o DVD do Nenhum de Nós. Bom, a gente esteve em Brasília e conheceu o Pedro. E foi uma experiência inacreditável. Porque ele não parava quieto. Ele vivia num outro mundo. E no momento que alguém começava a cantar uma música, no caso do Nenhum de Nós para ele, ele parava e prestava atenção. A mãe dele, vendo tudo isso acontecer, encontrou um caminho para se comunicar com o Pedro. E ela disse uma frase também genial, que o Pedro tem um mundo só dele. E que, de alguma forma, o Nenhum de Nós entrou nesse mundo. O Nenhum de Nós abriu a porta para a mãe dele entrar. E aí vocês vão ver o que acontece agora, como ele se comunica. 자! Ela não liga a fim de o tio e o avô Hoje todos vão saber da sua garantia sem razão Cuidada escondida, muito jovem vai escorrer Sua mãe quase desmaia, seu pai diz que quer morrer Eu já não sei, amor Flores na cabeça, nossos pés descansos Nossa vida toda, de paz e amor Flores na cabeça, nossos pés descansos Nossa vida toda, de paz e amor Flores na cabeça, nossos pés descansos Nossa vida toda, de paz e amor Fazer amor Alguém podia dizer assim, mas ele entende as palavras? Entende? Foi ele que começou a bater na cabeça, nas flores e nos pés E a mãe começou a se comunicar com o gesto de fazer o coração com ele Naquele momento que ele sabia que tinha que fazer Agora eu pergunto para vocês, já finalizando Se a gente pode usar a música, o rock Para melhorar o ser humano Para a gente atingir um outro estágio Nesse conceito de que todos nós somos humanidade Por que não fazer? Por que a gente tem que sempre mirar na parada de sucesso? Por que? Existem algumas relações que o Sam falou lá no início Coisas invisíveis Que às vezes nos levam, nos compelem A fazer as coisas como se estivesse apenas um jeito Eu quero dizer a vocês que O Nenhum de Nós, morando em Porto Alegre Se recusa a aceitar esse jeito Paga um preço Porque é difícil Para o resto do Brasil A gente soa estranho Mas depois de ver coisas como essa A gente não vai desistir E se para muita gente O Nenhum de Nós é uma banda careta Por causa disso Porque fala de assuntos chatos Eu quero festa Eu quero repetir E fazer sucesso com isso Mas galera Com a gente não vai rolar Infelizmente Se a gente tem uma missão aqui Há 28 anos Que essa banda está junto É tentar fazer com que o ser humano Não se extinga tão rapidamente E se a gente puder ajudar com a nossa música A gente vai ser bem mais feliz Do que estar no alto da parada de sucesso E se não puder ajudar com a nossa música Que isso é importante Mas acima da parada de sucesso